Música 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 Sou graduando em sistemas de informações na PUC Minas e atuo em desenvolvimento web há nove anos atualmente sou arquiteto na TechBiz Informática presto consultoria de web 2.0 e web social mas voltado para o ELG nessa parte de consultoria Música Bom, ELG a melhor plataforma aberta para redes sociais Por que a melhor? Eu considero a melhor porque ela é aberta é uma comunidade muito atuante já é um sistema maduro já está em versão 1.8 e tem coisas para o futuro ou seja, a comunidade pretende dar procedimento ao desenvolvimento do sistema Alguns tópicos que a gente vai abordar nessa palestra Introdução, pré-requisitos, plugins estendendo o ELG a gente vai falar um pouco sobre performance e sobre o que vem por aí Bom, o que é o ELG? ELG é uma plataforma barra framework para a criação de redes sociais sejam elas públicas como o Facebook privadas como redes corporativas ou intranets como as criadas com o SharePoint da Microsoft mas por que uma plataforma? é uma plataforma porque ela já vem pronta para você usar o pacote você baixa e instala já está pronto você tem uma rede social com as funções básicas de grupo mensagens, comunidades, etc e é um framework porque você consegue estender essa plataforma existente de forma out of box ou seja, você não precisa alterar o kernel do sistema para estendê-lo através de plugins você consegue sobrepor views criar entidades e fazer tudo o que precisa para adaptar o padrão para a sua necessidade Bom como eu comecei a falar alguns recursos que vêm por padrão são grupos blogs arquivos discussão fórum mensagens privadas e perfil esses são os recursos que vêm padrão em plugins e já vêm no ELG instalados quando você baixa o sistema alguns recursos da plataforma que são criados pela comunidade são plugins de código aberto que podem ser baixados gratuitamente na comunidade do ELG a gente tem plugins de vídeos de calendário de eventos plugins de áudio plugins para mercado para venda de produtos e recebimento recebimento de doações etc a gente tem plugins de integração com o Facebook que por exemplo você posta alguma coisa no ELG e ele replica na sua conta do Facebook ou você consegue logar no ELG com a sua conta do Facebook a gente tem perfis, grupos e blogs é o que vem padrão discussão chat e jogos entidades que usam o ELG atualmente a gente tem muita gente usando o ELG inclusive governos ao redor do mundo a gente tem o governo da Austrália governo da Inglaterra governo do Canadá essa bandeira do Canadá ali legal né universidades que usam o ELG ao redor do mundo a gente tem Harvard Extension School que é como se fosse a faculdade de extensões Harvard a gente tem a Universidade da Flórida e Stanford outras entidades a gente tem a NASA e a Unesco mas e no Brasil quem que usa ELG no Brasil? ainda é muito pouca gente mas a gente tem lá no Rio de Janeiro o pessoal do Next do Fiocruz que realiza algumas pesquisas na área de TI e eles já usam o ELG a gente tem o SEMPEC que é uma ONG de São Paulo especializada em educação que tem usado o ELG também a gente tem a CESPRO Minas Gerais que é a associação de software a gente tem no âmbito privado a Interplace que é um sistema que eu adaptei para eles e está sendo lançado essa semana que é para o setor de farmácia e tem o Corpo de Cris que é uma comunidade cristã que eu fiz mais para testar também alguns exemplos de comunidades para a gente ter uma noção de como pode ser personalizado a cara do ELG pode passar essa comunidade eu encontrei no site do ELG é uma comunidade para donos de porquinhos da Índia essa aí é uma comunidade interessante é uma comunidade para familiares de combatentes das forças do Canadá essa é a Interplace que eu comentei que está sendo lançada essa semana você vê que essa teve uma alteração muito grande no layout eu sobrepus muitas views do ELG praticamente mudei a cara toda do sistema essa aí é o corpo de Cristo essa é do acesp e essa aí é a cara do ELG padrão sem nenhum layout sem nada somente os plugins que vem e alguns como calendário de eventos e tal mas a cara baunilha do ELG bom o próximo tópico é pré-requisitos e instalação do sistema para rodar ELG é necessário um servidor web geralmente Apache linguagem PHP e servidor de banco de dados MySQL MySQL tem que ser 5 ou mais recente PHP 5.2 ou mais recente com as extensões GD que é para manipular as imagens de perfil e etc multibyte string que é usado na internacionalização e configuração para uso da função meio que é o MTA o servidor Apache tem que ter o modo rewrite instalado é ou seja uma LAMP o que mais de popular e segura e estável que a gente tem no Linux a instalação em Unix like a gente tem que baixar a versão do ELG descompactar na subpasta lá que esteja dentro de um diretório virtual da Apache ele vem com dois arquivos htaccess dist e settings.exam.php esses dois arquivos basicamente a gente precisa alterar para funcionar no htaccess dist a gente tem que renomear para .htaccess e alterar a variável rewritebase no arquivo settings.example.php a gente tem que renomear para settings.php e setar os dados de acesso a banco de dados eu vou mostrar agora um videozinho com um exemplo de instalação do ELG aí eu entrei no site da comunidade fazendo um download da última versão descompacto o conteúdo da pasta vou copiar essa pasta para projetos barra ELG que já é uma pasta que está mapeada no Apache com aplicação a raiz é projetos dentro de projetos dentro de projetos a gente vê o arquivo htaccess a gente move ele para a ponta htaccess para ele ser lido pelo Apache dentro desse arquivo eu vou encontrar uma variável que chama rewritebase nela eu tenho que colocar a raiz da aplicação por exemplo no meu caso é localhost barra barra projetos o localhost é a pasta projetos então vai ser barra ELG barra ELG 1.82 dentro da pasta em guine a gente tem um settings ponto exemplo a gente move ele para settings.php e seta as propriedades de banco de dados aí a gente tem o nome de usuário senha o nome da base essa base já está criada lá no MySQL com a permissão para usuário dev que eu uso ali no caso a gente põe o host no caso é localhost e o prefixo para as tabelas do ELG geralmente a gente usa ELG underline todas as tabelas vão ter o nome ELG underline e o nome da tabela que faz sentido para o ELG é interessante a gente liberar permissão para o usuário do Apache nesse caso para ir mais rápido eu pus 775 na pasta da aplicação e além disso eu tenho que criar uma pasta que é onde vai ficar os arquivos que o usuário sobe do ELG nesse caso eu chamei de ELG GIF Files e coloquei a permissão de escrito para todos a gente vai ver a base de dados criada por enquanto ela não tem tabela nenhuma porque para ele criar as tabelas eu preciso de rodar a instalação nesse ponto o sistema não está instalado aí eu vou instalar o ponto PHP aí sim ele vai instalar ele roda uma checagem de requerimentos está tudo ok aí ele já pede as propriedades do site o nome do site o e-mail que vai ser o e-mail usado pelo site a pasta de instalação já vem preenchida e data direct é a pasta onde ele vai colocar os arquivos subidos pelos usuários aí ele pede a criação da conta que é o administrador a primeira conta que é criada e a instalação está pronta ele já redireciona para o painel de administração do ELG e aí a gente vê a aplicação vazia claro e aí ele já criou as tabelas não tem como você dar um pause aí vamos voltar um pouquinho lá no banco isso a gente vê algumas tabelas do ELG aí que ele cria no ELG você não cria tabelas para você usar você herda de ELG object se for um conteúdo ou ELG group se for uma comunidade um grupo uma entidade que tenha membros e você cria relações entre as entidades e ele organiza tudo nessas tabelas aí entities entities objects são as principais e ele usa esquema de metadata para salvar os dados ou seja ele não declara campos ele tem uma tabela de campos que tem uma tabela de valores de campos acho que aí pode continuar na apresentação a instalação já foi já foi esse bom vamos falar agora sobre os plugins para o ELG pode passar Tiago que é um plugin plugin é um componente que pode ser desenvolvido para estender funcionalidades do ELG adicionar novos recursos alterar visões e estilos do sistema tudo que é feito estendendo um ELG é através de plugins assim a forma correta de se fazer um plugin é composto por arquivos que ficam dentro de uma pasta e possuem o nome do plugin os plugins ficam dentro da pasta mod do ELG acho que aí tem um próximo slide que mostra os plugins mais usados a gente tem blog bookmarks sejam elas do próprio site ou de site externo user dashboard é um painel que o usuário vê o que está acontecendo na comunidade as mensagens que ele recebeu etc o embed serve para você anexar uma mídia a uma mensagem ou a um post de blog o file é o plugin de arquivos você sobe arquivos o file alimenta o embed todo arquivo que você sobe aparece no embed eu vou mostrar depois como que é grupos são as comunidades convidar amigos que é o evit friends membros é as pessoas da comunidade message board é um painelzinho onde você pode deixar mensagem no perfil de um amigo profile é o perfil da pessoa e message são mensagens privadas entre usuários isso vem padrão no ELG abriu o vídeo 2 Paulo bom eu vou mostrar a instalação de um plugin eu vou no site da comunidade tem uma tela tem uma página de plugins nessa página a gente vê vários plugins a primeira coluna é os mais novos depois os mais baixados depois os que o core recomenda a gente vê aí como o mais baixado tem uma galeria de foto calendário de evento plugin de chat nesse caso eu vou baixar o profile manager que é um plugin que inclusive no futuro ele vai ser incorporado ao ELG que é um plugin de sucesso com isso você pode criar tipos de perfis diferentes você monta o cadastro dentro da aplicação sem precisar de programação no caso aí o objetivo desse vídeo é mostrar como que eu instalo eu baixei ele a pasta profile manager vou lá dentro da minha instalação do ELG é a pasta mod onde ficam todos os plugins e colo ele lá agora eu vou lá no painel de administração do ELG e vou ativar esse plugin tem a tela de plugins é uma lista de todos os plugins alguns ativos outros não profile manager eu clico em ativar já está ativo ele tem uma página de configurações do plugin que o autor criou por exemplo aqui eu posso a primeira coisa que está pedindo ali de configuração adicionar obrigatoriedade do ícone no cadastro no cadastro de registro lá do site eu pus IES e vou mandar salvar a partir desse momento o que o plugin fez ele alterou a funcionalidade de registro do ELG a partir desse momento qualquer cadastro é obrigatório a pessoa escolher uma foto para o perfil dela aí eu vou mostrar o cadastro dei um sair ali vou clicar em registro aí a gente vai ver lá embaixo o campo já de profile sendo obrigatório isso é só para mostrar como que o plugin pode alterar o sistema agora eu vou mostrar como que instala um tema um tema é um plugin mas ele é um plugin com a finalidade de mudar a cara do sistema esse plugin esse tema na verdade chama purity é o que a gente usou no corpo de Cristo ele é um plugin bem leve ele altera deixa o site agradável mostrar como instala é o mesmo é o mesmo processo do plugin profile manager que a gente instalou dentro da pasta mod a gente cola ele lá dentro vai na administração em artigo a gente vê que o site está com a cara padrão esse azul a gente vai lá no tema e ativa aí ele mudou totalmente a casa do sistema mudou as cores mas o menu de usuário que era em cima ficou embaixo uma fotinha amigos e mensagens aí eu mostro como subir um arquivo para o site esse é o plugin file seleciono uma foto qualquer vai esse micro nesse caso eu estou subindo uma foto colocando uma descrição para ela e o acesso o acesso pessoal pode ser public logged in private ou um grupo que você criou ou seja você pode ter acesso público qualquer um acessa você pode ter acesso de uma pessoa que está autenticada dentro do sistema ou você pode definir de grupos que você criou comunidades e existem grupos privados também assim como os círculos lá no google plus você pode definir um acesso a determinada entidade através desse campo acesso a gente viu ali comentário e tal já errou outro vídeo bom a próxima coisa que eu vou mostrar é sobre a internacionalização do ELG ELG ele é multilanguage você tem uma linguagem padrão e tem arquivos language que define qual é a linguagem atual a gente tem a tradução que o Renato nosso amigo lá da Fiocruz do Rio disponibilizou uma tradução bem completa que já vem com um plugin que a gente chama translator browser que serve para traduzir o sistema através do próprio site lá do painel administrador eu baixei essa tradução ela não é um plugin ela já vem coisas fora do plugin a gente vê ali nas pastas de plugins vem só a pasta de língua ou seja a gente pega e sobrepõe a instalação toda com esse conteúdo aí ele vai sobrepor só o que for preciso para colocar o PTBR lá no ELG e o translation browser é um plugin completo mesmo vou sobrepor lá dentro da instalação o dito é só porque no Mac não tem jeito de mesclar duas telas ou duas pastas visualmente você dá um ctrl c e ctrl v ele sobrepõe tudo então aí ele pega e junta as duas e a gente vai ver lá o efeito do sistema ele continua em inglês porque a gente não alterou a linguagem padrão através das configurações aí deu uns problemas ali porque tem plugins lá dentro da pasta da tradução que não existiam ou seja ele vai ficar uma casca vazia lá só com arquivo de tradução aí ele dá esse alerta mas isso não influencia no funcionamento do sistema não vou alterar configurações básicas aí a gente vai mudar para PTBR aí o site a partir de agora fica em português a gente já vê que algumas coisas já ficaram em português e o resto do site também bom aí eu acho que eu dou uma navegada no site eu altero a permissão na pasta da aplicação para escrita porque o plugin translation browser ele precisa de escrever na pasta então a gente sabe que por segurança isso não é bom mas no momento que você está traduzindo o site você cede essa permissão depois você volta permissão de leitura e execução somente é porque ele gera arquivos na própria pasta aí eu vou ter que ir lá e habilitar ele no final ele está ali translation browser a gente ativa agora ele já aparece ali o menu navegador de traduções esse plugin é muito útil porque ele mostra todos os plugins que tem e dá a opção de você ir lá e traduzir peguei ali por exemplo blogs eu vou trocar blogs para postagens a gente vê o efeito aí em tempo real da tradução acabou o vídeo pode passar para o próximo aí a continuação a gente altera mais coisas ali e manda traduzir a gente vê ali que ele trocou onde era blogs ficou postagens vou alterar outro ali que é o menu arquivos lá Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. A gente vai em aparência, editar campos do perfil. A gente tem ali tipos de profile. Vamos supor que você tem vários tipos de perfil na sua empresa. Gerente, usuário comum. Então, você pode criar esses tipos aí. Nesse caso aí, eu estou criando um usuário comum, um usuário qualquer lá. Vou adicionar um usuário, outro perfil, outro tipo de usuário. A Maid especial, usuário especial. Bom, eu posso criar categorias, que são grupamentos de campos. Por exemplo, cadastro. Nesse caso aí, eu vou falar cadastro, contato. Poderia ter, por exemplo, dados pessoais e dados da empresa, digamos. Nesse caso, eu chamei de cadastro aí. E é disponível para os dois tipos de usuário. Usuário especial e usuário comum. E adicionei para o usuário especial. Vamos ver. Não lembro exatamente. Ah, criei um grupo que chama contato, uma categoria. E coloquei... Ah, coloquei para os dois. Eu devia ter colocado só para um para mostrar, mas tudo bem. Ele vai salvar e a gente vai ver a criação dos campos propriamente ditos. Ali eu seleciono a categoria. Vou adicionar um novo campo. Nome. Label é o texto que vai vir. Ali, aqui no field type, tem vários tipos. Está, tem radio, radio button, checkbox. Você pode colocar as opções, se você quer, separado por vírgula. Aí eu pus em text mesmo, para ser mais rápido. Está criado o campo. Por enquanto, ele está na categoria default. Você vê que quando clica, ele esconde os outros. Eu vou arrastar ele em cima da categoria que eu quero. Aí ele foi para cadastro. O nome faz parte da categoria cadastro, que está disponível para os dois profile types lá. O especial e o comum. Vou adicionar mais um campo. Sobrenome. Aqui tem algumas opções que a gente pode marcar se é exibido no formulário de registro, se é obrigatório. Se o usuário pode editar, etc. Aí eu tenho o campo sobrenome. Vou colocar ele dentro do cadastro também. Vou adicionar um agora para o contato. Chama aí o telefone celular. A gente vê as opções aí de novo. A gente vê as opções aí de novo. Pronto. Ele criou e colocou o telefone no contato. A gente vê a edição de perfil. A gente vai ter lá nome, sobrenome. E a gente pode escolher o tipo de perfil. No caso aí, eu liberei os campos todos para os dois perfis. Mas, por exemplo, se eu selecionasse só no usuário comum, por exemplo, ele esconderia os outros. A gente tem agora uma estrutura básica de pastas de um plugin. Aqui a gente vê, no plugin blog, por exemplo, a gente tem a pasta actions, que ficam as ações, salvar, deletar, etc. A gente tem uma pasta que, por convenção, chama classes, que é onde ficam as entidades do nosso plugin. A gente tem a pasta languages, onde ficam os arquivos de tradução. Geralmente, por exemplo, esse aqui é o inglês, em .php. Ou então, eu poderia ter o pt-br, que seria o de português brasileiro. A gente tem a pasta lib, que pode ficar alguns métodos, algumas coisas que a gente usa no nosso plugin. Obrigatoriamente, um plugin tem manifest.xml e start.php. Manifeste algumas informações sobre o autor, versão, pré-requisitos desse plugin. O start.php é o start mesmo. É onde você registra alguns métodos para serem executados toda vez que o site é chamado. Os métodos do seu plugin. Vou falar agora sobre desenvolvimento. Criar um plugin. A gente vai criar um plugin. Eu já falei que ele tem basicamente dois arquivos, que é o manifest e o start. E eu vou mostrar um videozinho de como a gente cria um plugin do zero. Vou criar um plugin de anúncios. Aí eu já estou em uma IDE, que chama PHPStorms. Criei a pasta anúncios dentro da pasta mod. Criei o arquivo start.php. Vou criar agora o manifest.xml. Vou criar uma paradinha aí, por favor, Thiago. Volta lá no manifesto. Quando ele estiver preenchido. É muito rápido Devia ter dado um tempinho Aí, isso Pronto A gente vê ali Algumas informações do plugin A gente chama o plugin anúncios Autor Gustavo Caldeira A versão desse plugin A gente vê Algumas informações que aparecem Lá no painel de administração Plugin anúncios Permite uma descrição Permite usuários criarem anúncios no site Só para Ficar legível para quem for usar o seu plugin Vou criar O arquivo start.php Basicamente O que esse arquivo tem Elg registra é EmetHandler Ou seja, você registra O capturador de eventos Nesse caso aí é o evento init Do sistema Eu vou chamar a função Anúncios init Por enquanto ela não faz nada Mas a gente vai ver que Tudo que a gente vai fazer De registrar coisas E tal É feito dentro desse método Vou lá na área administrativa O nosso plugin já Tem que estar lá Disponível Agora a gente vai na tela de ferramentas Que são os plugins Está a lista de todos E apareceu o nosso anúncios lá A gente viu Tudo que está no arquivo Manifesto Aparece aí Mandei ativá-lo Ele foi ativado Mas é um plugin Que não faz nada Por enquanto Bom, a gente vai incrementá-lo agora Vamos criar a pasta classes Que é onde vão ficar As entidades Que a gente vai criar Vamos criar a pasta actions Que são as ações Dentro da pasta classes Eu vou criar um anúncio Que é a entidade A entidade que vai ser salva Pelo nosso plugin Aí está escrito editorial Mas é anúncio Depois eu consertei Mas já tinha gravado Dá um pause aí, Thiago Aí a gente vê Coisas novas acontecendo Dentro do anúncio init Eu chamei um Register Event Ender Que vai ser chamado No evento upgrade Toda vez que O plugin for instalado Ou toda vez que for Dado um upgrade Ele vai rodar esse método Anúncios O que ele faz Ele olha Se já existe Um subtype Do tipo anúncio Ou seja É um tipo object Com o tipo subtype anúncio Da classe anúncio É assim que é a convenção Você fala o tipo Subtipo E a classe que é Aí se ele não existir Eu adiciono ele Isso aí é para registrar O tipo lá No sistema De modelo do ELD Dá um pause aí, Thiago Aí a gente vê A tela Na verdade A Action Edit O que a Action Edit faz? Ela recebe No form Um campo Chamado Guide Guide É o ID único De qualquer entidade Então Ali ela está recebendo Guide Se for edição Esse guide Vai ser passado Ele vai entrar Na condição Vai chamar O método GetEntity O GetEntity Instancia Um objeto Daquela guide Ou seja Vamos supor que eu criei Um anúncio Com o guide De 10 Então ele vai receber Um 10 aqui Na hora de editar Vai recuperar ele Aqui eu faço As verificações Ver se ele é Realmente um anúncio Se ele não for Dá uma mensagem Se ele não passou O guide Quer dizer que é Uma entidade nova Sendo criada Aí eu Instancia Com o consultor Lá NewAnuncio Pego Anúncio Set a title Com o get input Que vai pegar O conteúdo Do formulário Que postar Description E value Mando salvar E dou uma mensagem Anúncio cadastrado Com sucesso E redireciono Para a URL Da Da Entidade Esse método GetURL É do ElgEntity E direciono Para você visualizar Um Objeto Qualquer Todo mundo Já tem ele Quando herda De alguém Objeto Tem alguma pergunta? Não Não, não Não, né? Pô, Gustavo Oi? Tudo bom? Paulo E aí? Obrigado É o Marconi Que está aí atrás? Não Ah, pareceu Marconi Ele está meio A resolução Está meio Baixa Eu Eu queria te pedir Gustavo Se você pudesse Voltar No comecinho Da apresentação Falar um pouquinho Mais das Funcionalidades Pode ser? Pode Tem uma tela Que você mostra As várias Funcionalidades Do Elg Está muito técnica, né? Tem um colega Que chegou atrasado Aqui Que ele está Especialmente Interessado Nisso Ah, sim Não, perfeito Volta por favor Volta os slides Salam Salam A gente vai voltar um pouco para um colega lá, do Paulo, que ele chegou agora e quer rever as funcionalidades. Bom, aí a gente mostra alguns sites que já usam o ELG. Esse é o site de Porquinaí. Esse é o site do Canadá, que é um site para os familiares do Canadá, dos combatentes do Canadá, para eles trocarem fotos e tudo mais. Esse é um site que a gente está fazendo para a Interplace, que é uma empresa de consultoria da área de farmácia. Esse é um site cristão. Esse é o site do Acespro, que ainda está em desenvolvimento. Esse é o ELG padrão. Essa tela é a tela de perfil. A gente vê aqui alguns links, arquivo, blogs, favoritos. São as funcionalidades que vêm. Você pode editar seu perfil, clicando em Edit Perfil, e editar a imagem. A gente vê alguns widegates. Esses widegates são dinâmicos. A gente pode arrastar eles, reposicioná-los ou adicionar novos ali, clicando em Adicionar Dispositivos. Você pula a instalação e vai nos plugins. Pode pular. Pula. Não, acho que é antes ainda. Alguns recursos padrão. A gente vê grupos, blogs, arquivos, discussões. Pode discussão, mensagens privadas entre usuários e edição de perfil. A gente vê alguns recursos que são da comunidade, que a comunidade gera os plugins. A gente vê que tem plugins de vídeo, vários plugins de vídeo. Plugin de calendário de evento. A gente tem plugin de áudio, que toca arquivos MP3. Plugins de mercado, de doação, etc. Plugins para a integração com o Facebook. Ali os plugins que já vêm. Perfil, grupos, blog, etc. Discussão. Tem plugin de chat e jogos. Algumas entidades, algumas entidades, acho que pode pular, cara. Isso aí a gente já viu. Universidades. No Brasil, algumas pessoas que usam. A gente vai mostrar aí algumas funcionalidades que vêm no ELG. Nesse caso aí é o blog. Nesse caso aí é o blog. Selecionando algum arquivo para subir. Esse aí é o embed que eu tinha falado. Você usa o plugin file para inserir alguma mídia que você tenha. Você vê ali arquivos de texto. Pode ser qualquer coisa. E ele adiciona aquilo no meio da mensagem. Nesse caso aí é um blog. Aí a gente vê uma listagem de blogs. Tem uma funcionalidade do like, né? Curtir lá. Aqui eu vejo os meus amigos. Vou mandar mensagem para um amigo. É bom ter voltado, porque esse vídeo aí a gente tinha esquecido. Estou mandando. Esse aí é meu irmão. Eu gosto de adaptar nos familiares. Esse aí é meu irmão. Aí eu vejo as mensagens que foram enviadas. E agora eu vou logar como outro usuário, Leandro. Para ver o recebimento dessa mensagem. A gente vê a caixinha lá de mensagem com um númerozinho. Quantas não lidas, né? Enviado pelo administrador. Agora mesmo. E a mensagem. Aí você pode responder. E aí você pode responder. Seria uma imagem aí qualquer. Usando o embed. E pronto. A mensagem é enviada para o outro usuário. A gente vê aí a resposta enviada pelo Leandro. Aí tem um microblog, né? 140 caracteres. Mensagens curtas. Como se fosse um twiterzinho dentro do Elg. Você pode postar qualquer coisa aí. Vamos entrar com outro usuário aí. Que não fez nada ainda. Não tem amigos ainda. Vamos adicionar, por exemplo. Eu acho que acabou o vídeo. Então, eu acho que deu para ter uma ideia das funcionalidades básicas aí. Eu vou seguir, então, de onde a gente tinha parado. Pode mostrar o 8. Já foi? Então, é o 9. Dá um pause aí. Mais para frente. Na hora que ele põe as coisas. Aqui a gente vê novas coisas inseridas no nosso plugin de anúncios. A gente vê o registro de duas ações. A edit e a delete. Como é que funciona isso? É o GgetPluginsPath. Ele pega a path lá no sistema operacional da pasta de plugins. Aí eu coloquei anúncios, barra anúncios, barra actions e citei na variável action base. E registrei duas actions. Qualquer coisa que for postada em anúncios, barra edit ou anúncios, barra delete, ele vai chamar os arquivos correspondentes lá. Anúncios, barra edit, anúncios, barra delete, PHP. Ali a gente vê o nível de acesso da action. No caso ali é login. Mas você pode definir actions públicas ou somente para administradores. Aqui eu vou adicionar o page handler. Page handler serve para capturar requisições do ELG e tratá-las. Então, nesse caso aqui, qualquer coisa que for meu site, barra anúncios, ele vai chamar anúncios page handler. Pode seguir um pouquinho já. Aí a gente vai ver o nosso page handler. Nosso page handler, por definição, ele recebe um array que é os parâmetros passados, barra. Por exemplo, se eu chamar anúncios, barra ver, barra novo, ele vai passar um array que vai ser ver na posição 0 e novo na posição 1. Então, nesse caso aqui, ele recebeu o page lá, que é o nosso array. Eu citei o contexto para anúncios. Esse contexto aqui serve para você recuperar depois. Você pode saber em que contexto você está. Nesse caso, eu uso para criar menus depois. O page. Eu vou olhar o create, por exemplo. Aí ele vai vir anúncios, barra create, ele vai entrar nessa condição aqui. Chama a form, o form de edit lá, que a gente criou. E o título é o incluir. Ou o edit. Eu recupero o código. Então, a convenção é barra edit, barra o código do anúncio. Passo a entidade para o form. Chama o mesmo form. Só que a diferença é que o de baixo eu estou passando a entidade no array. E, por default, eu mostro a listagem de entidades. Eu comei muito código. Aí eu vou criar uma pasta chamada object, dentro de views. Que é para toda vez que o objeto anúncio for exibido, Por convenção, ele vai chamar essa view aí. Então, é o subtype object. O object é o type, né? E o subtype é anúncio. Dá um pause aí, por exemplo. Toda vez que eu der um... Tem um método que se chama elgView. ElgViewEntity. E ele é chamado por padrão. Quando eu quero visualizar uma entidade. Por convenção, ele vai chamar essa pasta que eu criei aqui. Esse anúncio.php. E, por convenção, ele passa a entidade dentro do array vars lá. Esse elgStract serve só para extrair a variável do array. O array vars é um array que toda view recebe. E tem algumas informações, inclusive a entidade nesse caso aí. Eu olho se o anúncio é uma variável certa. Ok, passo. Incident, subtype, o valor do anúncio. Anúncio, seta, valor. Olho se é full. Esse full aqui é outra coisa. Quando eu estou listando uma entidade, Esse full vem falso. Quer dizer, é uma visualização pequena da entidade. Quando eu estou dentro dela mesmo, Vendo os detalhes dela, aí o full vem true. Ou seja, ele quer ver tudo que tem dela. E se é full, eu coloco a descrição completa. Senão, ele vai colocar só o valor. Chama esse menuzinho aqui. É aquele menu que tem um like lá. Tem um like, o excluir, o editar. Vou mostrar para vocês na tela. E retorna esses parâmetros. Pode dar o play de novo. O Thiago falou. No final, eu dou um Elg View Summary ali. E é um padrãozinho que ele mostra a entidade do lado da outra. Na hora que mostrar na tela, vocês vão entender direitinho. A gente vê a action delete. Pode dar um pause. Ela recebe também o guide lá, que é o ID único da entidade. Dá o getEntity, que é buscar no banco essa entidade. Faz a verificação se ela é realmente o anúncio. E se eu posso editar essa entidade. Porque senão ele dá erro na hora que eu tento deletar. Anúncio se ela é o anúncio. Anúncio se ela é o seto delete. Foi excluído? Beleza. Se qualquer erro, ele trata as mensagens. Essa action vai apagar a entidade do banco. Pode seguir. Bom, vamos lá ver nossos anúncios. Anúncio barra create. Ele vai chamar lá o page handler. E vai chamar o form de criação. Aqui eu tenho o título do anúncio. A descrição. Eu posso usar esses recursos todos dele. De incorporar a mídia e tal. Isso aí já é padrão. E ali eu ponho o valor do anúncio. Aqui é aquela... Aqui é aquela visualização full lá. Ele mostra o título, o valor e a descrição. A descrição, nesse caso, vem só a fotinha mesmo. Aqui é a listagem. Ele não mostra a foto, que no caso é a descrição. E a gente vê o menuzinho lá, que é padrão também. Editar, excluir e eu curtir. Aí é a edição que recebe... A gente vê o código 135 lá em cima. É aquele código que o page handler pegou para recuperar qual anúncio que era. E aí a gente vê o anúncio alterado. Vou mandar deletar. Ele vai chamar aquela action lá de delete. E esse é o ciclo. Vou criar agora um arquivo de linguagens. Não sei se vocês repararam que ele estava com uns textos estranhos lá na tela. Esses textos são chamados através do método elguecho. Elguecho, né? E tem uma chave. Por exemplo, a chave é anúncio título. Ele vai chamar aquele valor lá. Vamos ver os anúncios agora. Ele vai trazer o texto certinho. Aí a gente vê os textos. Aqui está diferente. Postagens. Aí eu vejo lá. Está errado. Aí eu vou lá e altero. Pode ser alterado pelo plugin lá de tradução também. A gente vê que ele altera na mesma hora. Vamos ser em mais um aí. Ele ficou legal. Bom, próximo passo. Acho que ele parou, né? Pode colocar no próximo vídeo. Bom, a gente vai continuar o desenvolvimento do plugin. Dá uma incrementada nele. Até agora ele não tem menus, por exemplo. Dá um pause, Tiago. Aliás, deixa eu rolar aqui. Deixa eu levar lá para cima o meu código. Aí vai dar para ver tudo. Isso. Pode dar a pausa. Eu adicionei um... Vou adicionar um menu agora. Porque a gente chama pela URL. Então, não tinha menu. Então, o que eu faço? Eu tenho a classe ElgueMenuItem. Eu chamo de anúncios. Essa aqui é a função que pega o ElgueEco. Lá é a função que pega a tradução. Então, anúncio 2.listar. Ele vai mostrar o texto certo. Se eu tiver em inglês e tivesse outro arquivo lá, ele ia alterar. De acordo com a linguagem do usuário. Aí eu vou mandar para o URL. Anúncios.al. Que é a listagem. Chama o método ElgueRegisterMenuItem. No contexto do site. E passo esse menu que eu criei. Ou seja, ele vai criar um menu lá. Anúncio. Pode dar para ver. A gente vê aí que o menu foi criado. Anúncios. Funciona legal. Foi para a listagem de veículos aí. De anúncios. Vamos seguir. Só que está faltando algum menu. Falta um menu para incluir, por exemplo. Então, eu criei. Pode dar a próxima. Eu criei dois menus. Aqui eu registrei um menu no contexto page. O outro era contexto site. Ou seja, ele aparece lá em cima. Aqui é contexto page. E, além disso, ele tem um nome. Que é o incluir. Que é um nome único de menu. O nome você põe em qual que você quiser. Text. Volta a aparecer o ElgueEco. Que é para internacionalização. Então, o texto que estiver traduzido. Ele vai trazer aqui como título. A gente vê o endereço. Href. Anúncio. Anúncio barra crente. E o contexto anúncio. E, se você reparar aqui em cima. Está o ElgueSetContextAnúncio. Toda vez que ele chamar anúncio. O que ele vai fazer? Ele vai setar o contexto anúncio. Como esse menu vai estar registrado. Ele vai falar. Meu contexto é anúncio. Então, tem que exibir. Todos os menus do contexto anúncio. Então, ele vai exibir esses dois. Do lado. Do lado. O de cima é para criar. E o de baixo é para listar. Pode ajudar para ele. Mandar atualizar a tela. A gente vai ver que ele apareceu. Ele apareceu com texto estranho. Porque ainda não existe. No arquivo de tradução. Uma chave para ele. Eu posso ir lá no arquivo de línguas. De language. E criar essa chave lá. Vou inserir a outra. E a de listagem. Aí a gente vai ver que ele vai ficar bonitinho agora. Próxima coisa que a gente pode fazer. É personalizar a cara do sistema. Como que eu faço isso? Eu tenho que... No caso, o jeito mais fácil é através do CSS. Alterar comportamentos da tela através do CSS. Então, eu vou criar uma pasta dentro das views. Chamada anúncios. E um CSS. Eu vou aproveitar o nosso tema lá. Ele tem uma classe CSS. Lá naquela logozinha. A purity dele. Que é essa... Dá um pause aí, cara. Essa tag. Elg Read Insight. E dentro dela tem uma imagem. Que é aquele purity lá. Que aparece no site. Vou dar um display none nele. Ou seja, eu vou sumir aquela imagem. E vou adicionar no fundo dessa classe aqui. Um background de uma imagem que eu vou colocar. Por exemplo. Mode anúncios.gráficos.sep.png Toda view recebe no vars. Vars é uma palavra reservada aí dentro do else. É um array que vem várias coisas para view. Uma delas é o URL do site. Toda view já vem preenchida ali automático. Pode seguir. Além disso. Além de eu criar o CSS. Eu vou colocar a imagem, lógico. Sem ela nada acontece. Aí a gente apareceu a imagem aí. Por mágica. Aí eu registro. Dá um pause. Não, pode seguir. Segue. 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 Isso. Pode dar um pause. Eu chamo o método ExtendView. Existe uma view que é CSS barra ELD. Que é o CSS que ele gera para o ELD. Então toda vez que você quer alterar alguma coisa no CSS. Isso serve para qualquer view. Para outras views. Por exemplo. Tem view core barra login. Ah, eu quero mudar o formulário de login. Então você vai vir ExtendView. No caso o ExtendView ele vai estender. Ele vai adicionar a sua view no final da outra view existente. Se você quiser sobrepor a view. Aí tem outro método que é o 7ViewLocation. Que eu não coloquei aqui não. Porque ia ficar muito extenso. Mas dá também. Dá para você sobrepor a outra view. Continuar. Aí eu estou estendendo a view padrão com esse CSS que a gente criou. Que vai lá e some a imagem. Você vê a imagemzinha lá. Purity lá em cima. Aí eu vou limpar o cache do ELD. Para ele. Porque ele faz um cache do CSS. Então não basta você alterar. Você tem que limpar o cache para ele refazer tudo. O cache foi limpo. A gente vê aí que sumiu a imagem. Só que. Cadê a imagem do CERP? Eu acho que tinha faltado colocar o tamanho lá. Aí eu coloquei um tamanho. Um widget. E a gente vê a imagem do CERP sobrepondo o tema que já existia. Sem mexer no código do tema. A gente conseguiu sobrepor uma view dele. Estender uma view. Bom. Concluindo nosso desenvolvimento. Acho que deu para ver muita coisa que pode ser feita através dos plugins. A gente vai falar de integrações. A gente tem plugins hoje que integram através de SSO. Single sign. Redes sociais. A gente pode logar no ELD com Facebook. Conta do Google, Twitter, FOSQL. Ou outro sistema. A gente tem plugins de integração com Moodle. WordPress. E além disso. A gente tem uma REST API do próprio ELD. Então você pode declarar métodos dentro do ELD. e registrar eles para serem usados por outras aplicações através do REST. Sobre performance. O ELD, assim, são muitas consultas que ele faz. Então ele tem vários artifícios que tentam melhorar a performance dele. A gente tem um main cache. O main cache você configura no servidor e ele armazena as entidades dentro do main cache. Que ele mais utiliza, evitando de ir no banco. Tem o query cache. Que é um cache no SQL que ele usa também. O simple cache, o viewpath query. serve para as views que a gente cria. Ele armazena o conteúdo da sua view em memória. E para poder executar mais rápido. Melhora a performance. Sobre o futuro da plataforma. A gente vê. Já tem duas linhas de desenvolvimento. O .9 e a 2.0. No .9, os objetivos são três. Que é melhorar a performance ainda mais. Eles vão criar, porque o comentário hoje não é uma classe. Eles vão criar uma classe. RailWrite Notifications vai ser um sistema de alerta, de requisições. E na versão 2.0, orientação a objetos, query objects e controles orientados a objetos. O ELG hoje, o modelo de dados é orientado a objetos. E é maduro, nesse ponto. Porém, a gente viu lá o page handler, por exemplo. É uma coisa meio chata de fazer. Não é orientado a objetos. É procedural. E várias outras coisas. São procedurais. E o que o core do ELG está indo em direção é a orientação a objetos. Transformar o ELG em um sistema totalmente orientado a objetos. O máximo que puder. O que eu mais aguardo são os controles O.O., que eu acho que vai facilitar bastante a vida. Porque page handler é difícil de entender, para quem nunca viu. Mas, depois que entende também, fica tranquilo. Algumas referências aí que a gente tem, que eu busquei para montar essa apresentação. A maioria do próprio ELG, a gente não tem documentação em português rica ainda. A gente teve o apoio do pessoal do Social Team lá, que é uma comunidade que foi criada por alguns membros da comunidade brasileira do ELG. E eles também dão apoio aí, em termos de documentação, de dúvidas. E a gente pretende criar mais coisas em português. Criar documentações em português para facilitar os brasileiros de usarem. Eu acho que tem muito campo para ser usado ainda no Brasil. Bom, da apresentação, ela acaba aqui. Eu pus um versículo da Bíblia aí, só para ter a benção do Senhor nessa hora. E eu estou aberto a perguntas agora. Alô? Gustavo? Sim. Fabrício aqui de Brasília, tudo bom? Tudo bem. Eu tenho uma pergunta, assim, do ponto de vista da segurança e com a experiência que você tem em redes sociais, existe algum problema na utilização do ELG ou outra rede social no ambiente corporativo? Do ponto de vista da segurança? Olha, eu acho o seguinte. O problema de segurança do ELG é o problema de segurança do PHP. O problema que tem no PHP vai ter no ELG. Mas eu acho que isso tem sido muito... Tem saído muitas correções no PHP em relação à segurança. Está melhorando bastante. Além disso, eu acho que em uma empresa que tenha um servidor LDAP, por exemplo, você poderia adaptar a autenticação LDAP para o ELG usar a autenticação LDAP. Ficaria mais seguro. Então, eu acho que do próprio ELG, eu considero bem seguro. O que tem de risco é o que tem de risco em qualquer aplicação PHP. Se você tivesse um ambiente bem configurado, atualizado, tudo certinho, eu acho que você tem um ambiente seguro. Pessoal, mais alguma pergunta em alguma das outras regionais? Não. Bom. Eu tenho uma pergunta aqui. Gustavo, eu gostaria de saber a respeito de desempenho do ELG. Se vocês têm dados, por exemplo, de tamanho de redes sociais que existem, utilizando ele em termos de números de usuários e números de usuários simultâneos. E se existem esse tipo de estatística e também qual seria a estratégia para aumentar o desempenho em uma instalação utilizando o ELG? Bom, pergunta interessante. Obrigado. Hoje, a gente tem o site que tem mais usuários em ELG tem 350 mil usuários. E ele tem, tipo, chega a ter 20 mil, 30 mil acessos simultâneos. Então, o ELG aguenta, mas tem que ter servidor. Você vai ter uma aplicação própria com muitos usuários, digamos assim. É interessante você ter um servidor dedicado. Não precisa ser nada fora da realidade, uma máquina gigantesca. Não, não precisa ser uma máquina que vai rodar, assim, com quad-core, com 4 GB de RAM, por exemplo. É um server que eu tenho. Lá eu tenho umas 10 aplicações de ELG rodando, assim, conforme. Ele não chega nem a 10% de processamento. Então, eu acho que para ter problemas de processamento, você está com muito, muito acesso simultâneo, entendeu? Para mais de 20 mil, 10 mil. Não. Para essa rede social que você citou de 350 mil usuários, você tem dados sobre a configuração de hardware dela? Não tem, não tem, infelizmente não. Mas, eu creio que deve ser, com certeza deve ter, pelo menos umas duas máquinas como banco de dados. Dá para fazer isso também, entendeu? Você fazer um load balance também, tanto no banco quanto na aplicação. Mas, eu creio que não deve ser mais de 4 máquinas. Não sei, estou chutando. Mas, eu sei que, assim, se você vai ter menos de 100 mil usuários, um quad-core vai te atender. Se não for, se ter um acesso simultâneo aí de 5 mil pessoas. Sobre as maneiras de você melhorar a performance, é o que eu falei lá. É usar o main cache, usar o que a gente chama de APCL, que é o código compilado do PHP, o código em memória. Usar o main cache, usar isso. Usar cache, o quanto você puder. Configurar numa parte lá, cache de página, entendeu? Você pode identificar os gargalos e ir colocando o cache. Tem uma palestra até que eu assisti no próprio site do Serpro, que fala sobre performance. e fala sobre performance.php. Essa palestra é só seguir o que está ali. Não tem erro, não. Vai dar certo. Gustavo, você mostrou aí que é relativamente simples de estender o ELG. Você desenvolver novas funcionalidades. A gente aqui no Serpro tem uma suíte de comunicação, que é o Expresso. E uma das críticas que apareceu quando o pessoal falou de colocar uma rede social é que essa ferramenta de rede social substituiria, em parte, a funcionalidade da nossa suíte de comunicação. do Expresso. Aí eu pergunto, será que essa parte de... As mensagens do ELG, elas poderiam ser feitas através do nosso Expresso? Na hora que eu quero mandar uma mensagem para você, ele, na verdade, em vez de chamar a parte de mensagem do ELG, ele chamaria a nossa ferramenta de correio. Que é PHP e é tudo isso. A gente tem exemplos de plugins. Esse plugin foi descontinuado, mas tem um plugin que transforma a mensagem do ELG em um e-mail real. Então, você manda a mensagem dentro do ELG, ele manda para o e-mail do cara, e-mail real. E cada usuário tem o nome de usuário dele, tem um correio, de e-mail mesmo, SMTP. E você mandando mensagem para esse usuário, através de um e-mail fora do ELG, ele recebe dentro do ELG. Então, através de programação, você consegue sobrepor a funcionalidade de mensagem padrão. Aí você teria o trabalho de programar essa ligação aí, mas com certeza é possível sim. Beleza. Gustavo? Sim. Assim, tu falaste sobre a criação de grupos, né? Tem alguma limitação em números de grupos que eu posso criar dentro dele? Ou é ilimitado? Posso criar vários grupos? É ilimitado. É quanto couber no banco. E esses perfis, eu posso ter o administrador, né? Que vai enxergar todos esses grupos, né? Tem como eu contar e visualizar quantas pessoas tem em determinado grupo com facilidade? Tem. Na própria tela do grupo, ele mostra a quantidade. Faltou aí nos meus videozinhos uma tela de grupo, mas dá para ver. Com certeza. E tem como eu armazenar, por exemplo, assim, eu tenho, eu conduzo um trabalho meio de social, né? Onde a gente está tentando implementar uma ferramenta para acompanhar a vida das pessoas que fazem treinamento, né? Fazem qualquer tipo de coisa lá na instituição. O que você acha? Será que a gente poderia trabalhar isso para ter um histórico da pessoa, o que ela faz dentro de treinamento, essas coisas? Você poderia guardar um histórico? Com certeza, com certeza. Vocês viram lá que por meio de programação é tranquilo você criar entidades. Então, você teria, por exemplo, uma entidade currículo, uma entidade curso e a relação entre as duas. E daria, com certeza, para você ir mantendo esse histórico aí dos treinamentos que a pessoa fez. Apareceria no perfil dela, ela poderia trocar informações com professores, etc. Poderia ter uma turma, por exemplo, você poderia ter uma turma que é um grupo. Que é da de grupo, é uma turma de determinado curso. E ali dentro do grupo você compartilha as informações e você faria uma programação para criar a entidade que é o currículo e relacionar ela com o curso, entendeu? Hoje você ainda não viu nada implementado nesse sentido, que eu posso até usar como exemplo? Não. Não tem nada parecido, não. Tá ok. Obrigado. Xavier. Oba! Na hora que tu fizer esse plugin aí, disponibiliza para a comunidade, que vai ser legal aqui para o Serpra, hein? Ah, tá. Não, a gente... A gente... Puxar do Sisté de todos os treinamentos que o cara já fez, hein? Isso, isso. Isso, isso. Isso, é legal. É, vamos ver, vamos ver. Pra semana que vem, hein, Xavier? Vem. Tem hora que vem, tá? Tem hora que vem, tem que estar pronto. Se um parceiro aqui de Belém, né, não dormir à noite, eu acho que dá para ele fazer, ó. Isso. Isso, é. De meia-noite às oito da manhã. Bom, então, mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou passar a palavra, então, para o Tiago Cotto, que é o nosso cara do software livre em Belo Horizonte. E ia fazer a apresentação do Gustavo, quando eu o atropelei, mal informado, que fui. Então, Tiago, por favor, aí, faça os agradecimentos em nome do comitê, por favor. Pois é, boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer, em nome do comitê, e em nome do CERP, ao Gustavo. Palmas para o Gustavo, né? Obrigado. E o próximo evento do CISI vai ser um seminário tecnológico sobre desenvolvimento em tecnologias móveis, que vai acontecer no dia 17 de janeiro, nas regionais do CERP. Mais informações no softwarelivre.gov.br. Até a próxima. Obrigado, Tiago. Obrigado, Gustavo. Vamos fazendo aí software livre através do streaming. Um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.